Só quero que tu estejas aqui Para outra vez poder sentir-te Sem que minha vida não tem mais valor Só quero que tu voltes aqui Para outra vez poder sentir-te Sem que minha vida não tem mais valor Todo o tempo te veste aqui Mas eu nunca me vi Coberta de tanto amor, só pra mudar Todo o tempo te veste aqui Mas eu nunca me vi Coberta de tanto amor, só pra mudar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu nunca, oh, 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 oh Oh, sisa, vino beda, sisa, uya naga, sisa, vino ibele, jiweji, cada uno Sisa, vino funa, sisa, uya naga, sisa, vino ibele, jiweji, cada uno On funani, on kosani, weyo, ma labete no nojiburia, ay, ay, murimaga On funani, on kosani, weyo, ma labete no nojiburia, ay, murimaga Desculpa, ay, ay, pra que magoar mi coração Desculpa, ay, ay, pra que feri mi coração Ay, ay, pra que magoar mi coração Desculpa, ay, ay, oh, oh On funani, on kosani, weyo, ma labete no nojiburia Ay, ay, murimaga On funani, on kosani, weyo, ma labete no nojiburia, ay, murimaga Atini atitina nosiwa, wila Weyo, 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 ditia, niomega Amém. Amém.